O Ancaps uma vez fez um vídeo bem interessante falando sobre o Bolsonaro, ele queria privatizar uma faculdade, acho que era no Rio de Janeiro, se eu não me engano era no Rio de Janeiro que o Bolsonaro queria privatizar uma faculdade, né? Só que daí o pessoal falou assim, ele queria privatizar a faculdade dando vouchers, né? E aí o que acontece, né? Toda a grande mídia, toda a grande mídia, Bolsonaro quer destruir a educação. Bolsonaro quer que filhos de pobres morram na sarjeta sem educação, porque a educação pelas crianças, né? Todos os portais do Brasil comentaram que o Bolsonaro queria destruir a educação, porque o Bolsonaro era um nazista estuprador de girafas e ele e a Laurinha compravam lança-chamas do Elon Musk e matavam as girafas na Amazônia, né? Então o Bolsonaro era Hitler, né, cara? E aí foi muito simples o cálculo que foi feito, né? Eles pegaram o cálculo lá e falaram, olha, cada aluno, cada aluno nessa faculdade custa 3 mil reais por mês, tá? E se esse aluno estivesse estudando numa particular, ele custaria 2 mil. A particular é 2 mil, mas a federal custa 3 mil, então o que o governo queria fazer? O governo queria pegar, sei lá, os 1.500 alunos que tinham na faculdade, o governo ia pagar integralmente a faculdade deles numa faculdade privada, Então ia pegar 1.500 vezes 2 mil reais, ia dar 3 milhões de reais por mês para o quê? Para privatizar, para fechar aquela faculdade e botar os 1.500 alunos, iam ser criadas 1.500 bolsas integrais, levar esses alunos para a escola privada e eles iriam continuar dando 1.500 bolsas todos os meses ad eternum, ad eternum, para sempre, né? E toda a mídia falando que o Bolsonaro queria fechar a faculdade porque o filho preto do pobre, do miserável não ia ter como estudar, porque não sei o quê. E eles, não, cara, não é isso. A gente queria fazer o seguinte, a gente queria... A gente está tendo um gasto de 1.500 vezes 3 mil reais por mês, de 4 milhões e meio. Se nós pagarmos faculdade privada para todos esses alunos pagarem privado, o nosso bolso, o Estado pagar, nós vamos economizar 1 milhão e meio de reais. Não! Eu já falei para vocês isso. Se esquerdista entendesse em matemática básica. Não estou falando de adição e subtração aqui, cara. Não estou nem botando aqui vezes, não estou botando multiplicação, não estou botando divisão. Estou falando de mais e menos. Adição e subtração. Se esquerdista entendesse de adição e subtração, base e caça, não era esquerdista. E, cara, cravaram falando que o Bolsonaro teve greve na faculdade, os alunos pararam, o padrão de aluno de faculdade maconheiro, né, cara. Aquela faixa com o Che Guevara, com o Nelson Mandela, com a Madre Teresa de Calcutá. E botaram fogo no Bolsonaro com a suástica do Hitler. E eu falei, queimando pneu, né, queimando pneu. Entendeu? Vendendo bolo de pote, né, para acumular dinheiro para pagar a festa de formatura. Entendeu? Então, tipo, eu falei, caraca, irmão. Assim, e aí tu vai olhar na grande mídia, tu vai ler, Bolsonaro quer fechar a faculdade. Mas eles só contam isso, não. Bolsonaro quer fechar a faculdade, é a faculdade. Existe há mais de 100 anos no centro de Rio de Janeiro e papapá. Aí tu vai lendo, vai lendo. Ah, vai chegar no ponto que eles vão falar que o Bolsonaro quer dar bolsa de 100% para essa galera. Não, não falo. Eu falei, porra, irmão. Se eu sou... O erro do Bolsonaro, o Bolsonaro é um idiota. O Bolsonaro é um imbecil. O erro dele foi não ter enfiado o dinheiro no cu da Globo, irmão. O erro dele foi chegar assim e falar assim, quanto que custa? Quanto que custa? Quanto que custa? O erro do Bolsonaro foi não enfiar alguns bilhões no cu da Globo. Se eu sou ele, eu faço... Se eu sou ele, eu boto uma propaganda no intervalo do William Bonner explicando o caso da faculdade, que todo mundo vai ganhar bolsa porque o governo está fazendo algo bom e já era. Porque mesmo se ele pagar um milhão e meio de reais, é um mês. É um mês que eles fizeram ali da faculdade e é um mês da faculdade. Bolsonaro... Se ele tivesse feito o correto, ele teria enfiado o grana no cu da Rede Globo assim e usar o William Bonner como um fantoche. Botar a mão tão forte no cu do William Bonner, cara, e daquela outra menina lá. Botar o rabo, botar a mão tão forte no cu deles assim e usar eles como um fantoche, irmão. Entendeu? Ele tinha que ter feito isso. Ele tinha que ter feito isso. Ia estar no poder hoje. Ia estar no poder hoje. Mas não, né? Mas não. Quer brigar com a Globo. Quer brigar com a Globo que controla mais de 50% desses imbecis aí do Brasil, irmão. Entendeu? E aí perderam a oportunidade. Entendeu? Então tipo assim, o foda é isso, né, cara? Eu já fiz um vídeo aqui falando pra vocês que não tem mais como acreditar na grande mídia. Eu já fiz um vídeo aqui falando que não tem como acreditar na grande mídia. Eu mostrei vários exemplos lá pra vocês. Esse aí é um dos outros exemplos que tem. A grande mídia ficou quietinha. Grande mídia ficou quietinha. E Bolsonaro deveria ter usado o William Bonner como um fantoche. Então, simples. Ao meu ver, foi muito simples. Perdeu as eleições por quê? Porque não enfiou dinheiro no rabo da Globo. Simples. Acabou.